Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias na rede, mais um almanac do bem-vindo, o Beija-Flor Domingueiro, horóscopo, charada, humor, curiosidade, datas e fatos, Crisálida Viegas e muito mais, fatos curiosos. Hoje é domingo, 11 de agosto de 2019, vejam. Hoje é lua crescente, caminhando para ser lua cheia, dia 15. É uma boa lua, aproveitem, uma boa lua e tenham bons negócios e boas iniciativas. Na liturgia católica, hoje é dia de Santa Clara. Aquela santinha, para quem a gente cantava quando chovia, Santa Clara clareou, São Domingo alumiou, vai a chuva, vem o sol, vai a chuva, limpa o céu, para secar o meu chapéu. E fazia um sol assim na terra, e a chuva passava, era impressionante, impressionante. Santa Clara era discípula de São Francisco de Assis, ele era o irmão Sol e ela era a irmã Lua. Em 1958, o Papa Pio XII proclamou Santa Clara padroeira da televisão, e hoje, por causa disto, é comemorado o Dia da Televisão. E vamos ao horóscopo da semana, que é touro, na palavra tresloucada de Olaf von Ock, o alter ego do Olavinho tosse de cachorro. Atenção, taurinos mantenham seus interesses em segredo, para evitar atritos com alguém da turma. Se alguém chegar na sua cara e berrar, o Lula tá preso, babaca! Evite atritos e acrescente, e não vai sair tão cedo. Faça um esforço para ser mais flexível. Um novo negócio ou oportunidade, chegará muito em breve para você. Será muito positivo para a sua renda. A Cabify lhe fará uma proposta melhor do que o Uber. Você terá sorte com os números 14, 58, 97, 135, 238, 587, 100.598, e foda-se, vai por aí afora, tá certo? Use as cores cinza e vermelho, você usando cinza e vermelho para sobressair. Mas, sobretudo, tenha cuidado com o vermelho, que você pode atrair um monte de fascista para lhe cobrir de porrada. Não sejam precipitados, taurinos, sejam prudentes. Antes de cagar, entrem no site da presidência e vejam o seu dia licenciado para cagar dentro da lei. Todos os problemas seus devem ser resolvidos da forma mais serena possível. Diante de qualquer adversidade, é sempre melhor colocar uma boa cara, sorrir e ser cauteloso. Não custa nada melhor do que brigar com um miliciano, um PM, um traficante, que no fundo vai resultar na mesma merda, entendeu? Em casa, você passará por momentos econômicos difíceis, mas não se preocupe, você em 15 ou 20 anos vai superar essa dificuldade econômica. Provavelmente no oitavo mandato do Bolsonaro. E agora eu vou saindo porque é o meu dia de habilitação fecal e eu pretendo usar dos meus direitos. Eu vou obrar até o fiofó fazer bico. Desliga, desliga essa merda. Hoje, 11 de agosto, é comemorado o Dia da Consciência Nacional. Se alguém encontrar por aí a Consciência Nacional, por favor, avisa ela. Em 11 de agosto de 1833, os militares, sempre eles, fundam uma sociedade chamada Caramuru, que propunha a volta de Dom Pedro I ao trono do Brasil. Em 12 de agosto de 1798, tem início na Bahia a Revolução dos Alfaiates, que acabou fracassada e seus líderes foram enforcados no que hoje é a Praça da Piedade, em Salvador, Bahia. Botafogo, Botafogo. Em 1904, era fundado o time de futebol do Botafogo, do Rio de Janeiro. Em 1927, a burguesia, como sempre perseguindo as lideranças trabalhadoras, promulgou a Lei Celerada. Esta lei jogou novamente na ilegalidade e na clandestinidade o Partido Comunista do Brasil. Em 13 de agosto de 1808, já com a presença de Dom João VI no Rio de Janeiro, era fundada no Rio de Janeiro a Imprensa Régia. E na mesma hora era criada a Censura Régia. 13 de agosto de 1986, marca o falecimento de mãe menininha do Gantuá, Maria Escolástica Conceição Nazaré, em Salvador, Bahia. E atenção, atenção para a charada da semana, atenção, muita atenção para a charada. Um dia está seguro e preso, no outro dia está largado e solto. Vou repetir, um dia está seguro e preso, no outro dia está largado e solto. Resposta no final deste vídeo. A dica cultural da semana é cinema. Para quem gosta de cinema, é assistir o filme sobre a vida do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. O filme chama-se Dor e Glória. Não percam. Minha amiga, meu amigo, se o seu eletrodoméstico tem uma tomada de apenas dois pinos, e na parede aparece uma de três pinos, você deve colocar um adaptador para poder fazer a ligação. A frase da semana, neste momento em que o Brasil se é pequena na política internacional, é uma frase que pertence a Stanley Kubrick, que disse O humor da semana pertence ao internauta CacauMA2008, que publicou no Instagram o seguinte Você sabia que o maior pé do mundo pertence a um venezuelano? O pé mede 41 centímetros, quase dois palmos meus, 41 centímetros, ele calça 59. Esta informação sobre o pé foi útil para você, hein? E atenção, atenção para a resposta da charada da semana. Um dia está seguro e preso, no outro dia está livre e solto. Quem respondeu? O cocô do bozo errou! É o Ike Batista! É preso num dia, solto no outro, preso num dia, solto no outro. E assim, minhas amigas e meus amigos, vamos nós, montados no meu carrinho de rolimã, em direção ao fim do mundo, que começa na boca do bozo e termina no seu fiofó, mas sempre em dias alternados. Crisalda Viegas, o que você tem a dizer sobre a frase de que quem tem menos filho tem mais cultura? Depende da puta que pariu. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.